Fala galera! Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como usar o P5JS, o P5, no ambiente de programação Visual Studio Code. O Visual Studio Code é uma das melhores ferramentas de programação para web, então tem muitos plugins e muitos recursos interessantes e bem configurável, certo? Acredito que é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado também, beleza? Então vamos lá. Aqui já está um exemplo de código, como o P5JS, um código básico, ele já está funcional, mas antes de mostrar esse código funcionando, mostrar o básico dele, a gente vai precisar conhecer duas extensões, beleza? Uma das extensões é o P5JS, P5.VSCode, ok? Vocês vão precisar instalar essa extensão, então é só clicar aqui, instalar o Visual Studio Code, clicar aqui em extensões, bota aqui P5.VSCode, e aí vocês clicam em instalar. Aqui já está instalado, ok. Quando vocês instalarem, vocês vão instalar também esse Live Server, certo? Aí o que é o Live Server? Ele vai ajudar a, digamos, lançar o código, rodar, executar o código do P5JS, né? Um código HTML, ele vai ficar rodando automaticamente, beleza? Ok? Então instala esse Live Server e também instala o P5.VSCode e P5.VSCode, beleza? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui essa janelinha. Quando vocês estiverem programando, aí vocês vão precisar fazer um código base, né? Para fazer um código base, vocês podem vir aqui no menu, ó. Vem aqui no menu, View, Command, Plate, Palette, e clique aqui, né? Aí se você digitar em P5, já vai aparecer aqui, ó. Create P5.VSC Projects, né? Então cria um projeto P5JS, clica aqui, e aí vocês vão escolher a pasta, onde é que vai estar esse projeto, certo? Cria uma pasta, seleciona e ok. Aí pronto, aí vai aparecer esse código, exatamente esse código, esse código bem básico, bem simples, né? E ok. E aí vocês vão poder começar a programar. Aí, a partir desse código básico, eu posso fazer um teste, por exemplo, eu vou botar aqui um rect, retângulo, posição e espaçamento X, botar aqui só 100, Y, largura, botar aqui um pouco mais largo, 120, e altura 60, beleza? Eu vou colocar aqui para o servidor ativar, então quando eu clico aqui, ó, no live, consigo startar o servidor, servidor está online funcionando, e agora eu posso começar a modificar aqui, ó. Se eu salvar, salvar já aparece aqui, né? Então, por exemplo, se eu descer mais, botar aqui, para 300, salvei, já modificou. Aí, pessoal, eu quero visualizar e programar ao mesmo tempo, então, bota aqui, ó, para o lado, e aqui vocês vão conseguir observar o que está acontecendo. Só botou aqui para o lado. Ok, bota aqui mais para cá, diminuiu essa coisa aqui, pronto, tem um código. Ok, ok, pronto. Ah, eu vou modificar aqui, eu quero subir mais, botar aqui 100, 50 também. Ok, então, já salvei, já subiu ali, então ele vai, assim que vocês vão programando e salvando, o código já vai atualizando aqui, neste servidorzinho web, né, que já vem pronto nesse pulo minha, beleza? Se quiser parar, pode parar aqui, pronto, ok, sucesso. Está aí uma dica bem legal para quem quiser usar um editor de código profissional e junto com a nossa biblioteca, né, do nosso trabalho, desenvolvimento de jogos e animações, o P5GS. Beleza, pessoal? É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!